A integração de ambientes está muito em alta na arquitetura atualmente, pela necessidade de trazer mais acolhimento e mais amplitude para o nosso ar. E hoje eu vou te falar itens indispensáveis de serem pensados duas vezes antes de se fazer esse projeto da sala integrada com a cozinha. Bora conferir o vídeo de hoje? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu venho trazer cinco erros graves que muitas pessoas cometem ao fazer o projeto da cozinha integrada com a sala. É com muito carinho, pessoal, que toda semana eu trago conteúdos, novidades, sugestões, o meu conhecimento aqui de mais de 10 anos de carreira, por isso que eu peço, por favor, curta o vídeo, porque assim eu também vou saber se você curte esse tipo de conteúdo. O primeiro erro é quando a gente faz um layout sem planejamento. O que é o layout, Bruna? O layout nada mais é do que a distribuição dos móveis juntamente com a circulação disponível. Então, a princípio, vou te dar uma dica aqui de milhões que eu sempre apliquei nos meus projetos. Eu já trabalhei com arquitetura hospitalar, residencial, corporativa, e sempre numa reforma eu executava o layout, que é o desenho da distribuição dos móveis, né? E a gente via na prática como que ia ficar. Como que a gente vê na prática, Bruna? É quando você já tem o tamanho desses móveis e você desenha no piso com fita crepe, e isso funciona muito, porque você vai conseguir visualizar se todos os móveis que você gostaria de colocar ali, se vai caber, se vai ficar proporcional. E o maior erro aí que a gente vê que tem em sala juntamente com a cozinha é quando, por exemplo, a pessoa compra um sofá muito grande e aquela sala, ela não comporta aquele tipo de sofá, por exemplo, um sofá retrátil, com aqueles braços muito altos, muito grande para aquela parede. Ou quando você quer colocar o sofá com poltronas e uma mesa de centro, sendo que ali não caberia uma mesa de centro. E aí vai uma dica muito importante, que entre móveis, pelo menos 60 centímetros, tá? Por exemplo, entre ali a mesa de centro até o sofá. Essa é a medida mínima para você conseguir passar ao redor dessa mesa de centro de uma maneira confortável. Ou até mesmo a pessoa quer colocar uma península ou uma ilha que faz a divisão da cozinha com a sala, mas a ilha, ela fica muito grande, e aí não tem o espaço para colocar a mesa de jantar com as cadeiras. Às vezes a pessoa compra uma mesa muito grande e não cabe ali, ou a cadeira fica no meio da passagem. A dica aqui, preciosa, é de você sempre verificar as dimensões do que você quer comprar, fazer uma lista desses mobiliários e desenhar no piso para você verificar se vai dar certo ou não. O segundo erro muito grave é quando o ambiente fica muito carregado, pesado, seja por cor escura ou pelo tamanho exagerado dos mobiliários ou te falar algumas dicas aqui para você não errar. A escolha dos revestimentos de piso, de parede, de cortina, dos mobiliários, opte sempre por cores mais clarinhas. No piso, vou te sugerir porcelanatos bem clarinhos, de preferência acetinado, já que você vai fazer a integração da cozinha com a sala. Eu sempre sugiro porcelanato acetinado, tons of white, creme, cinza claro. Quando a gente pensa nos amadeirados, que pode ser o porcelanato em régua ou o piso vinílico ou o piso laminado, piso de madeira no geral, opte por tonalidades um pouquinho mais claras, amadeiradas. Pode puxar mais para o quente, porque vai dar aquela sensação de aconchego. Se você optar também por semento queimado, vou te sugerir que coloque uma tonalidade um pouco mais clarinha de semento queimado, para não carregar o espaço. Por quê, pessoal? As cores escuras, elas absorvem a iluminação natural. Então, quanto maior for a superfície escura, mais vai tirar a claridade do ambiente. E se a ideia de toda essa integração é trazer clareza, trazer amplitude visual, com certeza vou indicar que você coloque todos os acabamentos bem clarinhos. Agora vamos para as paredes. Eu sugiro o branco puro, tons of white, que são aquelas tonalidades semelhantes ao branco, mas não é o branco. É um beijinho bem claro, é um cinzinha bem claro. Evite aquelas cortinas muito pesadas, como cortinas de veludo, cortinas em sarja, verde escuro, cinza escuro, marrom. Então, vou te sugerir cores bem clarinhas, creme, bege bem clarinho, o branco, tecidos voal, linho de algodão. Você conhece aquela cortina de tela solar? Ela tem três papéis fundamentais. O primeiro deles é bloquear parte da iluminação de fora para dentro. O segundo papel é proteger os seus móveis dos raios UV. E a terceira função dela é garantir privacidade. As opções de tela solar variam de acordo com a abertura das tramas. A abertura de 1% é quando as tramas são mais fechadas, garante uma maior privacidade, quase que bloqueia toda a iluminação de fora para dentro. A de 3% é uma abertura intermediária. E a de 5%, as traminhas são mais abertas e essa cortina é um pouquinho mais translúcida. Quando a pessoa tem uma incidência solar muito forte nessa fachada, eu indico 1%, tá, pessoal? Agora, as mais comuns aí que eu sempre aplico nos meus projetos são as de 3%, porque são as intermediárias. E como eu falei, opte por cores bem clarinhas nas cortinas que você não vai errar. E o terceiro erro super comum é quando tem uma paleta de cores e estilos diferentes nos dois ambientes. Se a ideia é integrar os dois espaços, a gente deve pensar os dois ambientes como uma unidade única ali, né? Então, precisa ter pontos de conexão de um ambiente com o outro. O erro mais comum, por exemplo, é quando uma pessoa escolhe imóveis muito escuros para a sala e uma marcenaria muito clarinha na cozinha. Uma coisa não orna com a outra. Ou quando as cores dos revestimentos, da decoração no geral, não ornam um ambiente com o outro. O que eu vou te sugerir aqui? A princípio, quando eu faço um projeto, a gente escolhe uma paleta de cores que o cliente gosta, que eles identificam. Então, eu vou sugerir aqui para você um site que eu sempre falo nos meus vídeos, que se chama Pinterest. E lá você vai escolher sala no estilo contemporâneo. E você vai verificar as cores que você mais gosta. E eu vou te sugerir que você escolha cinco cores. Dentre essas cinco cores, uma tonalidade de marcenaria que você vai utilizar nos dois ambientes. Ou vai ser muito similar um com o outro para criar esse ponto de conexão. E as outras cores, você pode escolher, por exemplo, branco, cinza, laranja e azul. E um tom amadeirado. Então, tem uma paleta de cores coerente nos dois ambientes. E os estilos. Como que eu escolho, Bruno? Eu gosto de dois estilos. Você pode aplicar dois estilos nos dois ambientes. Então, eu gosto de contemporâneo e industrial. Contemporâneo e industrial na sala. E os dois estilos também na cozinha. Um estilo único, vintage. Então, faça a sala com estilo vintage e a cozinha também com estilo vintage. O que não pode acontecer é, por exemplo, a sala ter ali um estilo vintage e a cozinha um estilo industrial. É tão comum acontecer aí na decoração quando a pessoa quer integrar os dois ambientes, mas uma coisa não tem nenhuma conexão com a outra. Já que eu estou falando sobre esses errinhos de conexão de um ambiente com o outro, um erro super comum é quando tem a iluminação diferente na cozinha e na sala. Por exemplo, na sala você tem uma iluminação um pouco mais amarelada, mais aconchegante, de 3.000K de temperatura. E na cozinha você tem uma iluminação mais branca, 4.000K. Não vai ornar um ambiente com o outro. Quando você visualizar o espaço como um todo, vai ficar diferente. Até porque, pessoal, a iluminação reflete os acabamentos, né? Não é só a questão da própria iluminação que vai ficar diferente, mas a reflexão dos materiais, a cor da marcenaria vai ficar diferente na sala e vai ficar diferente na cozinha. Por isso que a gente sempre coloca a mesma iluminação geral para os dois ambientes. Ah, Bruna, eu gosto de uma iluminação um pouco mais aconchegante, mais amarelada. Vou sugerir que você coloque 3.000K de temperatura na iluminação geral da sala e na iluminação geral da cozinha. Ah, Bruna, eu prefiro uma iluminação um pouco mais branca ou mais neutra. Eu sugiro que você coloque 4.000, 3.500K na sala e 3.500K na cozinha. E além da iluminação geral, tem a iluminação secundária, que pode ser abajur, iluminária de piso ou na cozinha, aquela fitinha de LED no armário. Essas iluminações, elas podem ser diferentes da iluminação geral. Podem ser um pouco mais amareladas, mais quentes. Mas o que eu estou falando do erro é da iluminação geral. E o último erro aqui, que é gravíssimo também, que eu acho que é o pior de todos, pessoal, é a bagunça. Mas o que eu falo aqui não é de um ambiente bagunçado, não. O que eu falo aqui é de excesso de decorações pequenininhas, que fazem com que o ambiente fique carregado, fique pesado. E dá aquela sensação de bagunça mesmo, de que o ambiente está desorganizado. E tem alguns truques aí para você organizar a sua decoração. O primeiro deles, que eu adoro, são aquelas bandejas decorativas, que você pode colocar acima de um aparador. Ou essa bandeja decorativa pode estar acima de uma mesa de centro. Você pode organizar alguns itens estratégicos nessa bandeja, que fique bonito, que fique harmonioso. Por exemplo, Bruna, eu gosto muito de planta, eu gosto de vasos. Você pode ter um conjunto ali acima do aparador, com um vaso maior que outro, dois vasos, um conjuntinho organizado ali. E outra forma muito prática de você organizar a sua sala junto com a cozinha, é ter ambientes propícios àquele uso. Por exemplo, ter um cantinho do café ali no seu aparador da sala de jantar. Você pode montar um cantinho estratégico para esse cantinho do café. Ô Bruna, eu gosto de um cantinho bar. Você pode ter essa bandeja decorativa e montar um cantinho bar. Eu gosto de ler, então você pode ter um espaço reservado com uma poltrona ao lado, livros. E aquele espaço vai ser um espaço de leitura. Isso faz com que a sua decoração fique tão mais harmoniosa, ela fica mais organizada. E não dá aquela sensação de que tudo está perdido, tudo está jogado na decoração. É uma decoração intencional que vai te trazer muito mais bem-estar. Com certeza vai te trazer mais leveza para o espaço. E aí, se você gostou desse vídeo, coloque aqui embaixo para mim qual dica que você gostou mais. Se você já cometeu algum desses erros na decoração na sua sala integrada com a cozinha. E pessoal, vou deixar aqui embaixo na descrição vídeos de integração de sala com a cozinha, de cozinha com a lavanderia. Vou colocar vídeos de estilos, como combinar dois estilos. Todos os vídeos vou deixar aqui embaixo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com aquela pessoa que gostaria de saber dessas dicas. Talvez que queira fazer uma reforma aí na sua sala com a cozinha. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.